Bom dia, meninos e meninas! Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo aí esteja bem em suas casas e que vocês, claro, continuem se cuidando, lavando as mãos várias vezes ao dia, utilizando a máscara de maneira correta, que é tampando o nariz e boca, e sempre que você sair de casa, evitar a numeração, tá bom? Bom, pessoal, estão prontos aí para mais um Funcional Kids? Hoje vai cansar um pouquinho, então já estou avisando antes, pegue sua garrafinha de água, coloque uma roupa confortável e vamos que vamos para a nossa aula, tá bom? Eu vou fazer uma série de exercícios aqui, só que sempre lembrando a vocês, faça dentro do seu limite. Lógico, não é porque você cansou que você já vai parar, tentem sempre mais um pouquinho, Cansou? Tentem mais um pouquinho. Agora, o que não pode acontecer? Você não pode sentir dor, tá bom? Isso aqui não é uma aula para você sair daqui todo dolorido, e sim para você melhorar o seu condicionamento físico hoje, tá bom? E para sempre, é claro. Então, vamos lá! Primeiro a gente vai fazer um breve alongamento aqui, tá? Vamos fazer um pequeno afastamento aqui das pernas, estende os braços lá na frente com as mãos entrelaçadas, estende bem, abre o seu ombro, sente o seu ombro abrindo para trás, não mais consegui, mas sem flexionar o joelho, ou o joelho não, o cotovelo, tá bom? Leva o braço lá para o lado, pode ser para o lado direito, e volta, volta, leva o braço lá para o lado esquerdo, voltou, leva os braços lá em cima no alto, e vai inspirando de forma natural, e vai descendo, flexionando o tronco, fazendo a flexão de quadril, e vai com a mão lá embaixo, perto do chão. Ah, eu não consigo chegar no chão? Não tem problema nenhum. Fica. Não flexiona o joelho, mantenha os dois joelhos estendidos também, tá bom? Vamos fazer esse movimento aqui, ó. Pelo menos por enquanto, porque daqui a pouco nós vamos fazer. Ok, solta os braços, agora sim, coloca a mão no chão, flexiona o joelho, e vai ficar nessa posição, e tenta olhar para frente. E olha lá para frente, e fica. Você vai sentir um pouquinho lá o seu quadril. Ok. Vai estendendo os joelhos, leva as duas mãos no joelho direito, flexiona o joelho direito, e deixa estendido o esquerdo. E olha lá na frente, e fica. Sempre respirando de forma natural, sem forçar a respiração. Ok. Volta para o meio, e leva as duas mãos lá no esquerdo, deixa a perna estendida. Ok. Voltou. Alonga o braço à frente do corpo, olha sobre o ombro. Ok. Vamos ao outro. Relaxou. Junta as pernas, puxa a cabeça para o lado direito. Agora para o lado esquerdo. O braço atrás da cabeça puxa o cotovelo para baixo. E puxa. Vamos alongar toda essa região aqui, o tríceps do braço, e a região lateral do nosso tronco. o outro lado. Ok. Puxa a perna aqui na frente, segura o joelho e se equilibra. Olhe no ponto fixo, que isso vai te ajudar a ficar equilibrado. Agora o outro. Tranquilo? Assim, né? Ok. E vamos para o exercício. O que é importante? Que você não faça essa aula, que você não faça esses exercícios, após uma alimentação. Então, se você tiver acabado de tomar café, ou tiver acabado de almoçar, ou mesmo se você estiver assistindo à noite, ter acabado de jantar, não faça isso logo na sequência. Porque senão, tem o risco de você passar um pouquinho mal aí. Tá bom? Como eu já falei, vai cansar um pouquinho. Certo? Então vamos lá? Bom. Primeiro exercício, nós vamos fazer aqui o polichinelo. O que é o polichinelo? Quando eu salto, abrindo as pernas, bato a mão lá em cima, e eu volto fechando a perna. Só que eu abro as duas, tá? E subo lá o braço. Desço o braço, fecho a perna. Tudo bem? Vamos fazer isso dez vezes. Prepara? Vai, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora nós vamos fazer o polissapato. Coloca a perna esquerda lá na frente e o braço direito também na frente. Eu vou saltar fazendo a troca de perna e a troca de braço. Tá bom? Vou fazer uma devagar, ó. Ó, troquei. Tô alternado, fazendo de lado, ó. Troquei. Certo? troquei, troquei. Então vamos fazer isso dez vezes. Então prepara, braço direito lá em cima, perna esquerda lá na frente e vai, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Respira. Pra gente poder ir para o próximo. Agora nós vamos fazer o skipping, que é nada mais do que você correr parado no lugar. Certo? Então prepara. Foi, ó. Um, dois, até o vinte. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Ok? Agora nós vamos fazer o skipping alto. O que é o skipping alto? É eu correr elevando os meus joelhos e batendo lá na palma da minha mão. Então vamos lá? Até o vinte de novo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Respira. Relaxa. Nós vamos para o próximo. Ok? Vamos lá? Agora a gente vai dar pequeno saltinho. Só abre e fecha. Tudo bem? Até o vinte de novo. Então vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Relaxa. Agora nós vamos saltar girando o quadril, tentando manter o peito sempre para o meio. Então, estou de frente. Para lá, para cá. Para lá, para cá. Esse nós vamos fazer até quinze apenas. Respira. Prepare e vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, errei, quatorze, quinze. Respira. Esse era um pouquinho mais difícil, né? Respira para a gente poder continuar. Ok. Agora, eu vou vir um pouquinho mais para trás. Nós vamos dar um salto grande para um lado, um salto grande para o outro. Só isso. Tá bom? Vamos fazer isso dez vezes. Esse é mais tranquilo. Vai lá. Um, dois, salto e para. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos até o vinte. Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Certo? Agora, para não perder o pique. Nós vamos dar corrida quase não tirando o pé do chão. Bem pouquinho. Prepara? Vai, ó. Um, dois, bem rápido. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Vamos lá. Dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Respira. Agora nós vamos dar salto batendo a mão no pé ao contrário. Ou seja, mão direita no pé esquerdo, mão esquerda no pé direito. Vamos lá? Prepara. Vai, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezenseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Respira. E já vamos para o próximo. O próximo é, eu abro, abro, fecho, fecho. Então assim, ó. Abre, abre, fecha, fecha. Abre, abre, fecha, fecha. Tá bom? Então vamos lá? Prepara. Vai, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Uh! E se cansa, e também precisa de coordenação motora. Respira. Agora nós vamos saltar, tá? Abra um pouco a perna, você vai saltar e bater a mão nas duas coxas, dessa maneira, ó. Saltou, bateu. Saltou, bateu. Ok? Esse nós vamos fazer só dez mesmo. Prepara. Respira. E vai, ó. Um, dois, três, solta alto. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, coloca as mãos atrás do bumbum, e vai bater o calcanhar lá atrás. Vai. Um, sem sair do lugar. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 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 quinze. Cansei, hein? Respira. Paraímos para o próximo. Agora nós vamos fazer o deslocamento lateral, e vamos encostar a mão no chão, tá bom? Em qualquer ponto aí. Então, dessa forma, ó. Eu encosto, vou lá do outro lado, e encosto. Vou lá do outro lado, e encosto. Não é para fazer só direita e esquerda. Não. Tem que ter um deslocamento com as pernas também. Tá bom? Vamos lá. Prepara. Vai, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Vamos lá, na metade. Doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, e vinte. E acabamos por aqui. Agora nós vamos fazer um relaxamento, bem tranquilo, para que nosso coração volte ao batimento normal. Tá? Então vamos fazer esse sentado. Abaixa. Junta as duas solas do pé, segura, cresce a coluna, feche os olhos, e conte na cabeça de quinze a vinte segundos, com os olhos fechados, para relaxar. Eu vou fazer em som alto, você conta na cabeça, quando estiver fazendo sozinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, cresce a coluna. Onze, doze, treze, quatorze, quinze. Leva a perna lá, do lado, abaixa bem devagar, mais como um relaxamento, já dando uma alongadinha também. Inspira fundo, e solta. Inspira, e solta. E agora, para o outro lado. Segura, inspira, e solta. Inspira, e solta. Inspira, solta. Puxa as pernas, deixando elas cruzadas, uma na frente da outra, cresce bem a coluna, e inspira, subindo o braço lá no alto, e estende bem a coluna. E cresce, 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 e solta o ar. De novo, inspira, crescendo, cresce, 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 e solta, relaxando os braços. A última vez, inspira, cresce, 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 e solta o ar. Aê, pessoal, bom, espero que vocês tenham gostado, eu sei que você deve estar muito cansado, porque não foi fácil, lembrando sempre de respeitar os seus limites, tá bom? Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de acompanhar nossas rodas de conversa, elas acontecem sempre na parte da manhã, às onze e meia, e na parte da tarde, às dezessete horas. Aguardo vocês lá, pra gente bater um papinho. E claro, não esqueça de dar um like nesse vídeo, e deixar seu comentário, se foi muito fácil, se foi muito difícil, se foi muito cansativo, e se você conseguiu fazer tudo, ou só um pouco, tá bom? Aquele super beijo pra você, e tchau, tchau!